O jogo tinha cara de ser imprevisível. Eu já falava isso no pré-jogo da TCM. Não é porque o pote-guarde Corrais Novos passou por greve e salários atrasados, que vivia uma fase tão conturbada assim que poderia ser refletida no que estava jogando. Os jogadores estavam famintos também por resultados. O começo do jogo foi marcado pela penalidade assinalada para o pote-guarde Corrais Novos, bem marcada pelo árbitro Tarcísio Flores. Tiago Potiguar converteu e abriu 1 a 0. Mas a grande polêmica do jogo foi no pênalti assinalado para o pote-guarde Mossoró, ainda no fim do primeiro tempo. O lance, por si só, ele só é polêmico pela confusão generalizada, porque, na verdade, logo no início do lance, quando o Napão e o Andy tentam o chute e são interceptados pelo Gabriel, já gerou uma pequena interrogação ali. A bola entrou por completo no gol? Foi gol real? Não foi. Ficou aquela dúvida. Só que a reclamação não é em cima de a bola entrou ou não entrou. É em cima da penalidade, uma vez que a bola também toca o braço do Gabriel, do pote-guarde Corrais Novos. Mas a maneira como a penalidade foi marcada, ou seja, a penalidade foi marcada pelo quarto árbitro da partida, gerou uma reclamação generalizada. E aí, o primeiro tempo demorou 60 minutos, muita confusão, empurra e empurra, polícia, pressão do torcedor, tudo isso que faz parte do cenário polêmico do futebol. O pote-guarde foi lá, fez sua parte e empatou com o Adriano Napão. Na volta para o segundo tempo, ainda teve um pouco de polêmica, gandulas expulsos, mas aí tivemos um pouco mais de futebol. Nesse sentido, o pote-guarde acabou pecando, porque o alvirubro mostroense esteve por uma boa parte em superioridade numérica. Poderia ter aproveitado um pouco mais isso, mas viu um pote-guarde Corrais Novos aguerrido, buscando o resultado e conseguindo espaço, principalmente pelas laterais. Foi quando as jogadas começaram a aparecer, o brilhantismo de Wadson também, mas tem uma hora que a bola vai acabar entrando para o fundo das redes. E isso aconteceu já no finalzinho do segundo tempo, justamente quando o Jadson aparece e resolve fazer um chutaço para o gol e empata a partida. O pote-guarde sai de Corrais Novos com um pontinho somado, alcança a liderança e já vislumbra a semifinal. Mas todo esse caos nos bastidores, incluindo, infelizmente, denúncias de violência verbal e física, é tudo que a gente não quer ver no nosso futebol. A polêmica deixa para o árbitro resolver. Ele, como autoridade da partida, tem que saber exatamente o que vai apitar. Se ele resolveu voltar atrás para sanar um erro que ia ficar escrachado, que volte sabendo do que vai sofrer em consequência. Se o quarto árbitro soube o que estava marcando, também. Agora, deixa a coisa seguir e esperar o que vai acontecer após a partida. O pote-guarde Corrais Novos promete uma representação contra a arbitragem. O pote-guarde Mossoró também deve se posicionar sobre tudo o que aconteceu. Mas, em relação ao resultado, o pote-guarde Corrais Novos ainda tenta se manter olhando para cima. Já o pote-guarde Mossoró acabou perdendo uma chance, digamos assim, de já carimbar um resultado que poderia trazer um pouco mais de fôlego para o restante do campeonato.